E aí pessoal, já vou falar agora você, nós estamos aqui na CIPACH 2018, na PERLE, beleza, por aprender a falar, né meu gabarro, tá joia? Segurança em primeiro lugar, hoje o assunto DST, doença sexamente transmissível, mas o mais importante de tudo, eu vou falar o seguinte, Segurança é coisa? Céria! Segurança é coisa? Céria! Beleza, uma fita de palma!